para salvar o planeta. O mercado enfranca a expansão. O Brasil tem hoje mais de uma linha ativa de celular por habitante. Mas a concorrência entre as operadoras está prejudicando os usuários do serviço com planos de fidelização que afetam a liberdade de escolha. Para combater essa prática, está em tramitação no Senado um projeto que regulamenta os planos oferecidos. São quase 250 milhões de celulares no Brasil. O mercado competitivo faz com que as empresas busquem alternativas para manter os clientes. A oferta de vantagens, como descontos em aparelhos, é a principal estratégia de fidelização. Mas cuidado! Em troca do benefício, o consumidor deve manter o plano por um prazo mínimo estabelecido pela operadora. É sempre uma troca. Quando o cliente vai buscar um serviço e comprar um aparelho, para a empresa ou para qualquer empresa, não só celular, mas qualquer empresa, se ele permanecer por um tempo longo nesta empresa, ele terá, com certeza, maiores descontos. Resoluções da Agência Nacional de Telecomunicações estabelecem regras para a fidelização. O tempo máximo de permanência no plano é de 12 meses. O benefício oferecido deve estar no contrato. O consumidor deve ter sempre a alternativa de contratar um plano sem fidelização. E a empresa pode cobrar multa se o cliente não mantiver o plano pelo prazo estabelecido. Essa multa tem que ser razoável e proporcional. Há dois pontos. Ao benefício oferecido, então ao valor do benefício oferecido ao consumidor, essa multa tem que ser razoável e proporcional. E também ao prazo de permanência. Então, se o consumidor já cumpriu seis meses do prazo de permanência, a multa também tem que ser proporcional a esse período. Um projeto que está tramitando no Senado muda a Lei Geral de Telecomunicações para regulamentar a oferta dos planos com cláusulas de fidelização. A proposta estende a possibilidade desse tipo de contrato para os serviços de telefonia fixa, internet e TV por assinatura. Mas estabelece que a empresa só pode oferecer a fidelização para o mesmo cliente uma vez. A direção do PROCON do Distrito Federal entende que a limitação do serviço é uma boa medida de proteção ao consumidor. Representa um avanço no que se refere aos direitos do consumidor, especialmente pelo fato de que hoje o que se vê em muitos casos são contratos sucessivos de fidelização. O consumidor mal faz aquele juízo de contratação e contrata achando que tem um determinado benefício em ficar fidelizado com aquele fornecedor ao longo de um determinado tempo. E ao final daquele contrato já é oferecido um outro plano, um outro pacote com novo período de fidelização, o que é ruim do ponto de vista da liberdade de escolha do consumidor e da livre concorrência. O projeto que está sendo discutido na Comissão de Meio Ambiente e Defesa do Consumidor estabelece que o prazo máximo da fidelização seja aumentado para 18 meses. Já há uma emenda propondo a redução. Quando, no processo de privatização, se instituiu essa opção, a livre opção do consumidor, era exatamente para que o consumidor tivesse a oportunidade de escolher quem lhe presta o melhor serviço, em que condições lhe presta o melhor serviço. Você não pode exigir das pessoas que fiquem presas em determinadas companhias. Você tem que ficar livre para fazer a melhor escolha de mercado. Já faz oito. Já faz oito.